Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos fazer mais um vídeo aqui, rápido no canal Mais um figurede aqui no Corsinha Então, já tem o vídeo aí que nós fizemos aqui a trava elétrica do porta-malas Não sei se vocês conseguem ver aí Ficou na cor vermelha, tá? Aqui é o azul bebê que é o original e ficou na cor vermelha E agora, eu vou mostrar o que foi feito pra vocês lá atrás Deixa eu desligar o carro aqui Eu vou mostrar o que eu fiz lá atrás, que foi A lâmpada do porta-malas Olha que bacana aqui, ó Vocês conseguem ver ali a iluminação? Essa lâmpada, galera, essa iluminação do porta-malas Eu puxei aqui, ó, da fiação que vai pra lanterna Então, ele tá ligado aqui, ó, no fio preto e cinza, tá? É o último de baixo Corsa LT 2012 Então, eu puxei aqui, ó, um fio vai o positivo lá pra lâmpada E daqui sai o negativo, eu passei aqui por trás Ele vem aqui nesse aterramento que já tinha no carro Deixa eu ver se dá pra filmar, tá vendo? Esse, então, esse fiozinho preto aqui, ó, é o aterramento E aí, como que fica, galera? Fica ligado direto? Pessoal, fica E eu vou falar por que que eu deixei ligado direto Eu ia tentar ligar ele aqui, ó Tá? Eu ia tentar ligar ele aqui Que é onde vai a trava original Onde vai aquele... O interruptor Só que eu já tenho a trava elétrica do meu carro aqui E quando eu desmontei toda essa parte aqui Né? Quando eu desmontei aqui o acabamento Eu percebi que ele ia... O interruptor ia pegar bem embaixo Do... Da trava elétrica Então, eu desisti de fazer isso Porque ia acabado no problema Ia enrolar fio e ia acabado no problema E por que que eu decidi, então, fazer direto? Galera, quando a gente usa A... A... A iluminação do porta-malas É somente no período noturno Então, eu pensei Eu falei, poxa Já tem aqui a luz de placa que fica acesa Já tem as lanternas que fica acesa Uma luz de LED a mais É... Não vai fazer diferença nenhuma no carro, né? A voltagem é muito baixa A potência é muito baixa Porém, a iluminação é muito boa Então, eu vou passar as especificações aí Eu vou colocar aqui em cima Pra vocês darem uma olhada, tá? A... Eu vou colocar em algum lugar aqui em cima Pra vocês darem uma olhada As medidas dessa... Desse receptáculo da lâmpada E também a medida da lâmpada Só pra vocês comprarem direitinho aí Eu gastei aqui entre fiação, lâmpada Coisa de 40 reais Muito rápido pra fazer Aqui também o chicotinho Já dei a dica É o último fio aqui O cinza e o preto Não tem segredo nenhum E é bacana que fica ligado aqui Junto com o interruptor da luz Você desligou o interruptor A luz apaga Tá certo? Você ligou o interruptor A luz acende Quem quiser, pessoal Falar Ah, mas eu quero viajar Não quero que o porta-malas Fique a viagem inteira iluminada Galera, aqui ó Onde é o fio terra Pode colocar uma chavinha ali Que desliga Então, às vezes você vai fazer Uma viagem longa Alguma coisa assim E você desliga Se não Você deixa ligado Pra mim não tá incomodando E fica uma Uma coisa bacana Um conforto a mais Você, às vezes, chega em casa à noite Com o porta-malas cheio Ou, às vezes, precisa pegar Alguma ferramenta à noite E você tem uma iluminação ali No porta-malas Tá certo? Um abraço a todos Fiquem com Deus Se inscreva aí no canal Que a gente sempre tá fazendo Algum upgrade aqui no Corsinha Valeu, galera